Mano Justino, o Baca 10.0, bem-vindo ao Home Vibes. Como é que é, meu irmão? Estás bem? Estou bem, graças a Deus, Nuno. Espero que também estejas. Vamos lá conversar. Vamos conversar. O Baca, por acaso, como eu disse aqui bem no princípio do nosso programa, tu já fizeste parte do Street Vibes, quando ainda podíamos fazer naquelas condições, mas eu sei que de lá para cá, muita coisa já mudou, tanto na tua vida como na tua carreira. Um desses factos é que tu ainda nem eras papá, na altura. Ainda não era. E há uma coisa positiva nisto tudo. Estou a poder acompanhar os primeiros meses do meu filho. Se calhar é o primeiro ano. Hoje a sua melhora, se calhar, já para janeiro, fevereiro, próximo ano. E já vamos em meio ano disto. Exatamente, exatamente. Faltam apenas quantos meses? Faltam por aí quatro meses para o fim do ano. Então, falta até um pouco. E a boa coisa que aconteceu é que estou a poder acompanhar esses primeiros meses dele. E essa coisa da pandemia chega para mudar tudo. Não só para o estilo pato, para o mundo, assim. Para tudo. Mas é mesmo para o mundo todo, vocês vão perceber? Já, já. E eu te confesso que o primeiro mês, eu nem saí de quintal, vocês vão perceber? Já, já. Já, o primeiro mês foi... já, foi drama, de verdade. Drama, já. Ainda não tínhamos bem a noção de o que se tratava e a coisa era só mídia. Ainda não tínhamos pessoas próprias que pudessem dar testemunos, Deus vai perceber. Então, aquilo foi permanentemente em casa, ficar 30 dias sem sair. Agora, depois, depois, com o tempo, fui percebendo que, na verdade, a coisa veio para ficar e haverá ou estamos já numa espécie de novo, normal. Exatamente. E não podia parar, parar de trabalhar, não podia parar de fazer o que eu mais amo. Então, fui me recriando. Exatamente. Falando, voltando um bocadinho atrás, claro que é importante saber desta parte, desta nova realidade, tanto da parte do Paca, até porque é um artista que eu nem sei se tinha tempo para dormir em casa, porque final de semana é casamento, é choro, não sei onde. Sempre foi-se um artista muito solicitado e deve, se calhar, estar a ser muito estranho para ti agora não poder trabalhar dessa forma, não é? Está a ser muito estranho, não em termos psicológicos só, mas também em termos físicos. A barriguinha, a bochecha, é um sedentarismo que tu não estás a imaginar. Quer dizer, o sofá já me conhece, você já percebeu? Exatamente, estão numa relação muito séria. É muito sério, é o cara a ver o filme, a ver o serreato, mas também com algumas fugas para o estúdio, porque já comecei a preparar o terceiro álbum, que, peraí, em primeira mão agora posso dizer a ti, que por causa das circunstâncias, eu acho que já não vai valer muito a pena fazer o lançamento físico, vai ser apenas digital. Então, já comecei a trabalhar nesse sentido de lançar o terceiro álbum e este ano ainda vem aí uns 3, 4 trabalhos emocionais. O Baca, uma das coisas que eu tenho acompanhado do teu trabalho, tu sabes, é o facto de tu teres criado, neste momento, uma outra forma de trabalhar. Tenho acompanhado as serenatas que tu tens feito, sempre a cumprir com as devidas recomendações e a maior precaução possível, mas continuas a fazer o teu trabalho de uma forma diferente. Exato. Eu conversei comigo mesmo, percebe? Eu conversei comigo mesmo, no sentido, olha, essa coisa da pandemia parece que não acaba tão já, percebe? E tendo em conta esse novo normal, tendo em conta as restrições que o estado de emergência impunha, eu vi a necessidade de, com esta possibilidade ou com essas condições existentes, fazer alguma coisa. Já vinha fazendo, mas não dava tanto destaque às serenatas, obviamente. Exatamente. Há atuações em casamentos, shows, mas eu vi a necessidade de puxar um pouco mais deste lado da serenata. Primeiro foi a ideia de trazer aqui uma espécie de vídeo serenata. Exato. Tive que fazer vídeo serenata, tive que fazer essa invenção. Então, fui pegando, fui pegando, fui pegando. Enquanto as medidas foram sendo aliviadas, apostei também na serenata presencial. Exato. A mais conhecida, né? Agora, o que está a acontecer é que a cada posto que eu faço de uma serenata, vem mais ligações. Vêm mais ligações de pessoas a solicitarem. E é uma coisa interessante. Eu já vinha conhecendo histórias de alguns casais onde eu fui cantando nos seus casamentos. Mas agora, esta coisa da serenata tem um ponto adicional, muito mais interessante. Principalmente quando fazem a serenata para reatar um casal. O cupido ubaca. Há clientes que são mais atrevidos. Contam até o que aconteceu. A senhora mexeu. É por isso que às vezes pedem privacidade, principalmente nesse tipo de caso. Por isso que acabam não postando também, para não... Para não... Muito respeitado. Muito imundável. Eles que ligam, é pá, olha, a minha senhora mexeu o telefone, pá, a minha senhora mexeu o telefone. Aconteceu isto, mas aquilo, porque recebeu o perfume, não acredita que é... Quer dizer, eu vou iniciando aqui histórias... Sim. Em que sentido? Quer dizer, até dá uma inspiração para fazer uma música. Exato. Cada história... Cada história... Que alguns clientes eu apenas digo. Senhor, é melhor parar, é melhor contar a verdade. Essas voltas, dá para mim. Dá para ela. E é bom, depois recebo o feedback, ela como gosta muito de si, ouviu muitas suas palavras. Porque quando eu vi de Serenata, mesmo presencial, após, ou melhor, depois de cantar, eu deixo buscar uma mensagem. Se for aniversário, falo do aniversário. Se for uma questão de pedir desculpas, falo um pouco. Se for pedido, também falo um pouco. Então, esta coisa da Serenata, já está-me a pôr... PIS, como... Não como era, mas está-me a pôr PIS. Por quê? Porque Serenata não tem dia. Não é sexta, sábado. Exatamente. E lembro-me com muito tempo de acedência. É tipo, é pá, preciso para amanhã. Preciso para... Não sei o quê. Exatamente. É tic-tac. Esta manhã, esta manhã mesmo, tive que mandar... Tive que fazer um vídeo de Serenata com uma mensagem de Tonga. E é pá, volta para ele. Acho que alguém que aprontou a sério mesmo, né? Exatamente. Então, histórias que eu vou colher e vou usar essa coisa toda para me inspirar e fazer duas, três, quatro músicas que tenham a ver com essas coisas. Ok, muito bem, muito bem. Ubaca, vamos lá falar um bocadinho. Não sei se já nos podes dar mais informações, mas pelo menos esta pergunta eu sei que posso fazer. Tu falaste agora que estás a preparar mais um álbum. Vamos continuar com a linhagem Sunangai, ou seja, vem aí o Sunangai 3 ou vai sair um pouco desta sequência que tu já nos habituaste? Na verdade, o que eu vou fazer é adicionar alguma coisa, isto é, vai se chamar Sunangai 3. Ok. Sunangai 3, minhas histórias. Sunangai 4, o cupido, por exemplo. Sunangai 5, no ninho. Sunangai 5, no ninho. Sunangai 5, no ninho. Sunangai 6, o cupido, por exemplo. O que significa, o que é que essa palavra tem para ti? Ou seja, que essa pergunta esteja a fazer mais para o público, não para o público já. Eu neste momento tenho que dividir aqui, não é? Há coisas que eu já sei, mas o público não sabe, então é importante informar o pessoal. Sunangai, o que é que significa para ti? Justino, não o pagas, justino. O primeiro é dizer que Sunangai, vamos ao significado da própria palavra. Sunangai não tem um significado linguístico. Uma coisa que saiu do estúdio, eu estava a gravar a música, a fazer a demo da Marlene. Então surgiu, e ela disse, o que é isso? Sunangai, o pessoal que estava no estúdio, também o produtor, todo o pessoal gostou. Eu disse, eu posso agarrar isto e transformar num direito de guerra. Então, tudo bem, uma marca. Sunangai é uma marca. Sim, já é uma marca, hoje em dia é uma marca, sim. Então, para mim, Sunangai significa, para o Justino, significa o ponto de partida da independência, entre aspas. Quando saio da IBS, que é a indústria do bom som. Sim, sim, sim. Onde foi praticamente o princípio, o teu arranjo. Exatamente. Disse depois daqueles retos que Andai está fazendo. Foi depois disso. Então, foi o momento em que eu achei que já podia caminhar só, entre aspas. Então, criei Sunangai Project e hoje em dia, Sunangai Project já é uma fonte de rendimento para um grupo, vamos lá, cinco ou outro. Exatamente. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintal